Amém. Mateus capítulo 4 diz assim mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém irmão. Você pode sentar. Irmãos, a Bíblia traz relatos muito fantásticos que provam que realmente é um livro no qual a mão de Deus se moveu para confeccioná-lo. E você vê essa declaração. Houve uma situação depois do batismo de Jesus aí o escritor aqui diz que a seguir logo depois de Jesus ter sido batizado por João Batista a seguir ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, o Espírito Santo também nos guia a situações não muito agradáveis. Então eu posso ter uma pessoa passando por dificuldades por lutas, por adversidades por situações ruins mas que está sendo guiada pelo Espírito Santo. Isso me lembra o testemunho de de um homem um pastor que tinha fita gravada dava um testemunho bem impactante e ele dizia assim quando eu via os irmãos dizendo poxa, estou numa prova eu dizia a esse irmão ele contando no testemunho que dizia a esse irmão não deve ter muita comunhão com Deus eu não eu faço seminário eu oro eu estou presente em todos os trabalhos da igreja eu não passo por luta nenhuma eu só tenho é vitória então ele conta que sempre que ele via alguém dizendo caramba, estou numa prova, estou numa luta ele criticava e chegou o dia dele passar pela luta e passar pela prova esse dia foi terrível para ele ele passou verdadeiramente por lugares lugares espiritualmente falando nessas situações em que ele não pensou que passaria ou seja o Espírito Santo nos guia ah, estou lembrando da nossa própria vida aqui o Espírito Santo nos guiou a passar 18 dias preso na políntia foi o Espírito Santo ou não foi? quem tem dúvida aí? eu não tenho a mínima dúvida por quê? porque o fruto que colhemos foi muito glorioso e como ele falava conosco lá dentro do que podemos assim mal comparando chamar de vale da sombra da morte como ele nos dava paz tranquilidade convicção como eu falava para tantas pessoas eu estou só cumprindo um projeto de Deus daqui a pouco eu estou indo embora ou seja aqui vem vem dizendo que Jesus foi levado pelo Espírito com letra maiúscula está aqui na minha versão né pelo Espírito Santo foi levado ao deserto com objetivo específico de ser tentado quer dizer uma pessoa quando é tentada significa essa palavra nos traduz que vai ser oferecido para aquela pessoa alguma coisa que a atrai alguma coisa que vai aliviá-lo de alguma situação alguma coisa que vai livrá-lo de um certo desconforto alguma coisa que vai dar-lhe uma visão futura de como se diz na gíria botar o boi na sombra né viver na sombra e da água fresca não ter mais problemas nenhum quantos não querem uma proposta dessa né você já assistiu um filme chamado proposta indecente ninguém assistiu esse filme assistiu né camarada faz uma proposta realmente indecente e diz para o outro assim olha os teus problemas financeiros estarão todos e tu nunca mais vai ter problema financeiro não é aí o camarada o que que acontece ele foi tentado é o que nós estamos falando se olhar para o futuro e dizer assim caramba eu nunca mais vou ter um problema financeiro uma proposta dessa é ou não é uma tentação ah se é no mundo que nós vivemos como que é se é as pessoas estão dentro das suas empresas suplicando para não serem mandados embora estão indo lá estacionar carro do patrão buscar cafezinho na esquina só para cair na graça do patrão e não ser mandado embora imagina vir uma proposta dessa olha eu te dou x para fazer sei lá o que e acabaram seus problemas financeiros olha daqui para 20 anos na tua vida tu nunca mais vai ter problema financeiro o camarada dizia assim poxa daqui para 20 anos se eu investir esse dinheiro nunca mais eu vou viver a minha vida toda e nunca mais vou ter problema isto é a tentação quando é proposto algo que nos faz balançar o espírito santo levou jesus para um ponto aonde ele olhando aos olhos naturais uma vez que o verbo se fez carne jesus se fez homem o espírito santo pegou jesus pela mão e disse aqui eu vou te levar agora para um lugar aonde ali pode ser o teu fim a tua destruição ou dali você pode conquistar uma glória muito tremenda e aí irmão um ponto central aonde pode ser o seu fim ou você pode conquistar uma glória muito tremenda mas pode ser o seu fim eu pergunto o espírito santo te pode guiar a este ponto ou você tem mais medo da queda do que tem ambição de conquistar as coisas espirituais guarda esse segredo meu irmão é assim que se vence sabendo que deus não nos deixará ser tentados além do que podemos resistir é assim que se vence é exatamente assim e é assim que o espírito santo trata conosco de tempo em tempo mudam as dispensações pessoais cada um de nós tem um tratado direto de deus é o que nós chamamos de dispensações pessoais em que deus trata com as nossas vidas de uma maneira específica de acordo com o mundo que nós vivemos porque cada um de nós vive num mundo diferente amém eu tenho carro tenho casa própria tem gente aí que não tem carro e não tem casa própria os nossos mundos são bem diferentes eu não sei tem tempo que eu não sei o que é metrô ônibus trem então existe um mundo diferente para cada um de nós eu já passei pelo seu talvez um dia você esteja no meu passe adiante do meu e sabe-se lá e tem pessoas que estão num mundo muito mais numa realidade muito diferente da minha cá entre nós falando a gente dá para ver pelo valor abençoado dos carros que estão sendo aí na porta amém que Deus multiplique ou seja já são realidades diferentes da minha eu tenho um carro eu tenho uma casa própria tem gente aí que já tem casa até alugando vivendo de renda maravilha ou seja cada um de nós vive num mundo diferente diferente mas Deus tem como olhar nas nossas vidas e ver o limite o teto em que ele vai tratar com cada um de nós resumindo ninguém escapará de ser tentado camarada pode dizer assim que é isso eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser eu sou bilionário mas eu nunca vi dinheiro curar câncer até hoje não inventaram nenhuma cédula que cure câncer nenhum equipamento nenhum aparelho a ciência está desesperada em busca da cura do câncer e não consegue achá-la e há quanto tempo essa enfermidade já está aí no mundo quando eu me entendi por gente eu já ouvia falar em câncer e até hoje ninguém tem uma cura para esse negócio parece que Deus está deixando esse negócio na terra outras doenças aí o homem descobre rapidinho surgiu pronto já tem um antídoto esse daí está atravessando gerações o tal do câncer agora você conhece servos de Deus que experimentaram a cura divina você conhece você conhece eu conheço e a lista é muito grande porque Deus é grande então meu irmão o Espírito Santo nos conduz aonde ao deserto ou resumindo né traduzindo ao vale da sombra e da morte às vezes Deus nos conduz meu irmão o Espírito Santo também nos guia para dificuldades então irmão cresça tenha maturidade na hora de uma dificuldade na hora de uma angústia o mundo não vai acabar acredite não vai acabar não vai acabar o mundo porque você está com uma dificuldade você está com uma algo que você não consegue solucionar você está desesperado porque precisa de uma resposta precisa de um recurso financeiro e você para pensa não tem a quem recorrer não tem aonde encontrar irmão o mundo vai continuar do mesmo jeitinho se você teme serve a Deus um dia você vai ver que a tua angústia ficou para trás vai ver irmão eu te garanto que se você confiar em Deus com o estômago doendo sem nenhuma expectativa de futuro mas confiar num Deus invisível você vai ver que todas as aflições um dia serão passadas todas irmão eu não estou falando isso por esporte não estou falando isso por vivência por cadeira por vir caminhando pela rua e ter vontade de sentar no meio fio e chorar todas as lágrimas que eu pudesse encontrar sabe o que que é isso hoje pra mim isso é passado eu olho pra trás se eu quiser ver isso eu tenho que olhar pra trás e o que eu vivo hoje eu vivo uma glória muito tremenda todo dia tem as provações e as tentações mas se é o espírito que nos guia ele já nos guia com a vitória só que nós precisamos não esmorecer precisamos não desfalecer precisamos não negar precisamos confiar quando tudo diz que não não vai dar certo você diz assim Deus morreu não Deus não morreu se Deus não morreu o impossível é possível mas da onde você vai tirar eu não tenho da onde tirar mas o meu Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem e a fé traz a existência as coisas que não são como se já fossem o espírito santo guia para desertos guia para aflições guia para angústias e muitas vezes não são assim 40 dias terríveis 40 dias como esse de Jesus não as vezes você tem um vale para atravessar meu irmão e não adianta nem correr quanto tu mais corre parece que ele vai ficando cada vez mais longo vai ficando cada vez mais longo eu passei por uma prova irmão presta atenção antes de o Senhor se manifestar a mim e mandar que fundasse a geração Jesus Cristo na época não nos deu o nome o nome foi ser dado bem depois não sei se Deus nos provou primeiro para ver se seríamos merecedor deste nome tão lindo que cai entre nós geração Jesus Cristo é um nome muito lindo é um nome bonito o Senhor esse nome nós só fomos ter quase dois anos depois que a igreja já tinha sido fundada o Senhor disse vai fundar a minha igreja estávamos aqui trabalhando e a igreja não tinha um nome durante quase dois anos trabalhamos sem o nome da igreja eu buscando buscando Deus qual vai ser o nome da igreja qual vai ser até que ele revelou depois de dois anos geração Jesus Cristo talvez até para receber esse nome tão maravilhoso nós talvez tivéssemos que ter passado por algumas lutas e provas então antes de assumirmos geração Jesus Cristo irmão passei por muitas angústias muitas lutas muitas provas muitas dificuldades casos de enfermidade mas eu não posso dizer de forma alguma que a enfermidade abateu nada nem a mim nem aqueles que estavam debaixo da minha custódia vamos assim usar essa palavra dependência família ninguém sofreu nada de enfermidade ao contrário até o meu filho que tinha um problema congênito de nascimento durante um culto o Senhor mostrou o anjo estendendo junto dele aonde ele estava dormindo estendendo um tripé com um galão daqueles de soro e injetava nele e a gente não via exatamente o que acontecia mas sabia que Deus estava realizando um milagre eu não tinha dinheiro para pagar uma consulta mas eu tinha Deus que não precisa de dinheiro não precisa de instrumentos cirúrgicos não precisa de anestesia mas acredite irmão não importa se você tem condição financeira se você não tem nada se você não importa a tua situação prepare-se tire o teu coração desprenda o teu coração de todas as coisas só não desprenda o teu coração da adoração ao único e verdadeiro Deus porque se o seu coração tiver preso a adoração do único e verdadeiro Deus se você entender que você nasceu para o adorar você passa por qualquer vale você vence qualquer adversário passa por qualquer luta triunfa sobre qualquer situação e tem mais quem te guia para as guerras para as tribulações para os desertos para os vales sombrios é o Espírito Santo então na hora que você estiver na dificuldade não brasheme não fale besteira não fique dizendo Deus que mal eu fiz está dando tudo errado na minha vida estava dando tudo errado na vida de Jesus aqui diz que ele ficou sem comer nem aqui Mateus um judeu escreve dizendo que ele jejuou não ele não jejuou nada ele foi pego pelo Espírito Santo foi levado para o deserto lá não tinha comida ele não jejuou Lucas o médico escreve dizendo que ele ficou sem comer naqueles dias lógico é um deserto não tem comida ficou sem comer ou seja Jesus não propôs no seu coração jejuar 40 dias ou seja impossível nenhum homem jejua 40 dias nenhum homem fica sem beber água sequer uma semana com três dias seu rim já vai parar e ali estamos diante de um Jesus homem tentado pelo diabo para nos dar o exemplo que nós como homens também podemos vencer o diabo que graça teria a Jesus o Deus poderoso venceu o diabo a grandes coisa a própria escritura diz que Deus não pode ser tentado pelo mal ele habita em luz inacessível então não estamos falando de um Jesus Deus estamos falando de um Jesus humano carne e osso igualzinho a nós sujeito às mesmas tentações quando enfiaram uma lança nele a coroa de espinho ele sangrou como qualquer um de nós Deus não tem sangue aqui então irmão Jesus é levado para uma situação horrível 40 dias o inimigo chegou e falou logo o que para ele uma das coisas que o inimigo falou olha as pedras olha a primeira coisa então o tentador aproximando-se lhe disse se és filho de Deus manda que estas pedras se transformem em pães ora vê como o inimigo sabe aonde está a tua fraqueza irmão 40 dias no deserto Jesus está lá o espírito o espírito o manteve lá ele vai de um lado procura uma sombra de uma pedra num canto árvore não tem ele procura outro canto e vai rodando ali 40 dias quando terminar os 40 vem terminando os 40 dias em que Jesus está exausto irmão o inimigo sabe que hora vai se apresentar na sua vida só que tem um detalhe o inimigo sabe que hora vai se apresentar na sua vida mas a hora que ele quer se apresentar é justamente a hora que Deus preparou para que ele se apresente que Deus tem você na palma da sua mão o inimigo diz é agora que ele está fraco e Deus está olhando e dizendo assim cadê a fraqueza dele porque o inimigo olha para a nossa aparência humana Jesus está ali totalmente desgastado depois de 40 dias o inimigo olhou é agora que eu vou tentá-lo ele está no bagaço e o inimigo deve ter dito assim se eu não for agora eu nem vou poder tentá-lo que ele vai desmaiar só que o inimigo tem olhos que enxergam o nosso corpo mas o que está dentro de nós é muito mais forte porque o Senhor Jesus disse assim o Espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca a carne pode ser fraca mas quem adora a Deus o adora em Espírito em verdade o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em Espírito em verdade o Senhor Jesus disse as palavras que eu vos tenho dito é Espírito e vida desprenda-te irmão da carne e das coisas que a carne necessita não deixa que isso te sufoque a ponto de que a tua alma a tua essência espiritual venha sofrer danos o apóstolo Paulo diz que a raiz o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males irmão tenha dinheiro mas não olhe nunca para o dinheiro dizendo é meu só é nosso aquilo que está no nosso domínio que nós podemos fazer com ele o que bem quisermos levar para onde quisermos e nós sabemos muito bem que quando fecharmos os olhos eu posso ter uma limousine um Audi é Audi né aquele carro Audi o que mais BMW me dá mais um nome de carro bom aí Ferrari esse está sonhando alto viu eu posso ter o que for meu irmão mas eu tenho que ter consciência o meu patrimônio pode ter milhões de dólares quando eu fechar os olhinhos e baixar a sepultura eu não tenho mais nada disso nem um centavo e se eu não tiver esta consciência eu não sirvo para servir a Jesus Cristo essas coisas vão destruir a minha alma e o meu espírito o apóstolo Paulo e todos os apóstolos dizem nós temos que caminhar neste mundo como tendo tudo mas é como não tendo nada é assim que se caminha para servir a Jesus Cristo não é esse o grande exemplo do nosso senhor que diz a escritura que ele tendo tudo servido por antes os arcanjos querubins e serafins ele despiu-se da sua glória e veio habitar entre nós é o exemplo ou seja toda essa glória terrena meu irmão isso aí vai juntamente com a palavra que Jesus disse o céu e a terra passarão mas as minhas palavras não passarão se as palavras dele não passarão aonde estão alojadas as palavras de Jesus não é no nosso espírito já não temos estudado o suficiente para entender isso que as palavras de Jesus se alojam no nosso espírito o que diz lá Hebreus 11 quem me ajuda a palavra de Deus é viva e eficaz penetra divisão da alma e espírito juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações é Hebreus o que Hebreus 4 12 então essa é a realidade agora se você prender-se as coisas é amar se enraizar com as coisas que só o teu corpo necessita teu espírito vai enfraquecer e você será destruído aí então aqui diz o tentador se aproximou e disse tu és o filho de Deus se tu és o filho de Deus manda que estas pedras se transformem em pães ou seja foi direto numa necessidade extrema pela qual Jesus está passando mas Jesus diz o que para ele não Jesus diz não irmão você tem que entender que quando você estiver com necessidades você tem que manter mais e mais a tua comunhão com Deus para discernir as coisas as situações e os caminhos tem muita gente que se destrói é destruída pelo diabo sabe por quê porque tem a sua necessidade suprida quando deveria continuar em falta o diabo viu qual é a necessidade dele está com fome tem poder para transformar a pedra em pão mas esse não é o projeto de Deus para ele transformar a pedra em pão o projeto de Deus para ele é que ele continue com fome mas espera eu vou levar para ele a solução cuidado irmão tem solução que não veio de Deus mas é solução não é solução é solução mas não veio de Deus e sempre que eu toco nesse assunto eu lembro de um de um irmão jovem da minha época quando começamos a caminhar e esse irmão trabalhava num banco e fazia a obra de Deus nós saíamos constantemente para fazermos a obra de Deus e de repente ele entrou em sociedade com outra pessoa para vender sapatos e ele começou a vender muito sapato e começou a ganhar dinheiro vendia sapato e ganhava dinheiro e tinha dia que já não participava dos trabalhos já não se envolvia de repente ele vai andando pelo meio da rua e encontra uma pessoa e a pessoa diz assim para ele olha jovem o diabo te abriu uma porta tá mas Deus vai fechar ele feliz ganhando muito dinheiro vendendo sapato um trabalho muito honesto sem defraudar absolutamente ninguém mas era uma porta que o diabo abriu aqui nós vemos que o diabo sabe direitinho o que você necessita diminui o que você necessita tá com fome aqui ó não tem poder não tem transforma as pedras em pães mas Jesus vem e diz assim está escrito não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus a solução a solução que o diabo ofereceu era parcial não era uma solução total sabe que as vezes as pessoas não discernem nem exatamente o seu próprio problema e aceitam e aceitam algumas migalhas dadas até pelo diabo pensando que vai solucionar a sua vida os seus problemas e só vão se afundar ainda mais nas covas que esse mundo tem para oferecer a situação de Jesus ali não seria resolvida com pães além dele já estar estaria ali já em transgressão com relação a esses pães a situação não se resumia a receber os pães e tem pessoas que não discernem do que exatamente precisam e aceitam logo algumas ofertas as vezes meu irmão você não precisa de que alguém te estenda a mão para te dar uma ajuda financeira as vezes você não precisa de uma cesta básica as vezes Deus te joga dentro de uma situação dessa de escassez de ameaça de fome é para que você aprenda a dobrar os teus joelhos e saiba que ele ainda é o Deus que envia o maná muita gente está por aí comendo de migalhas muita gente está por aí dentro das igrejas vivendo de cesta básica vivendo de arroz e feijão dado pelos outros vivendo como pobre como pobre coitados carentes e necessitados mas se entenderem as suas reais necessidades vão dobrar os joelhos vão ver a glória de Deus e nunca mais vai precisar estender a mão para ninguém só que tem pessoas que não discernem a sua própria situação estão aceitando coisas que não precisariam aceitar porque o objetivo de Deus com as lutas e com as provas é nos fazer elevar nos elevar a níveis espirituais para que dia a dia possamos mais confiar e mais ver o sobrenatural acontecendo nas nossas vidas então o diabo levou a cidade santa colocou sobre o pináculo do templo ele disse se és filho de Deus atira-te daqui abaixo porque está escrito aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces na alguma pedra respondeu Jesus está escrito não tentarás o Senhor o teu Deus o resumo disso nós já vimos a gloriosa confiança de Jesus na palavra muitos poderiam dizer assim não mas é lógico não não é lógico não não é lógico porque está escrito que ele despiu-se da sua glória ele despiu-se da sua onisciência ele nasceu como uma criança e teve que crescer e teve que aprender é isso que nós entendemos ele frequentava a sinagoga e era conhecido da sinagoga tanto era muito bem conhecido que lhe foi dada certa ocasião a oportunidade de ler a palavra e ainda explicar dentro da sinagoga e se ele não fosse muito bem conhecido frequentador da sinagoga esta oportunidade não lhe seria dada Jesus foi aprendendo as coisas ele teve que aprender como pessoas até que lhe fosse revelado toda a glória da qual ele um dia já tinha participado como ele faz na oração sacerdotal de João 17 mas ele como homem teve que desenvolver uma série de coisas aí aqui não é lógico Jesus simplesmente dizer está escrito mas ao contrário como homem ele está deixando o exemplo do que nós temos que ter firmeza na palavra do Deus Todo-Poderoso em que quando situações surgem nós temos que trazer a memória o que nos dá esperança então não são os pães nem é tentar a Deus mas é simplesmente confiar naquilo que está escrito e este meu irmão isto não é uma coisa muito simples este é o grande desafio da igreja porque será que a igreja fracassou porque não confio não confiou no que está escrito porque que a igreja os pastores que se transformaram em mercenários e políticos dizem que nós precisamos de líderes representantes na política no congresso nacional é porque eles fracassaram na confiança do que está escrito nós precisamos dizem eles de pessoas que lutem pelos direitos da igreja ora e a escritura mostra que é o próprio Deus que luta pelos direitos da igreja quem foi que abateu os inimigos quem mandou um anjo matou 185 mil o Deus que ainda vive reina para todos sempre mas a falta da confiança no que está escrito jogou a igreja num abismo que dificilmente ela se levantará então esse exemplo de Jesus o homem tentado como qualquer um de nós qualquer um de nós ele apenas traz a memória do que está escrito mas eu te pergunto como trazer a memória do que está escrito se eu não li não estudei não gravei não meditei se isso não faz parte da minha vida isso não pode vir as minhas memórias então fique esse alerta para quem não está estudando a Bíblia saiba que não sobreviverá no futuro porque vai chegar a sua hora em que o tentador vai estar diante de ti levou ainda o diabo a um monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles ele disse tudo isso te darei se prostrado me adorares então Jesus lhe ordenou retira-te satanás porque está escrito ao senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto veja bem irmão o diabo ofereceu para Jesus os reinos do mundo e a glória deles e Jesus rejeitou como eu disse para você que a igreja caiu está num abismo que dificilmente se levantará pelo simples fato de que o que Jesus rejeitou hoje a igreja persegue afinal de conta qual é a grande cartada das igrejas mercenárias não é a tal da pregação da prosperidade não é a campanha das conquistas e dos triunfos das coisas da terra mas Jesus confiando no que está escrito na escritura rejeitou a maior oferta de todos os tempos e o que que nós temos visto não é pessoas que tem conquistado as coisas natural e dado as costas para Deus com essas campanhas de prosperidade de universal de mundial de graça por exemplo quantas pessoas eu vi saírem indo abrir boteco por aí abrindo birosca para vender cachaça para vender cerveja para ficar ali atrás de um balcão e depois a pessoa que ia todo dia quase para a igreja depois que abriu o seu seu balcãozinho ali já não ia mais para a igreja porque dizia que não tinha tempo comércio tem que funcionar todo dia ou seja buscou a riqueza conseguiu a riqueza e disse não para Deus deu as costas para Deus porque Jesus está demonstrando aqui essa glória do mundo e o reino deles irmão isso não é para nós o que Deus nos dá não é glória do mundo não as coisas que Deus nos dá é coisa que procede dele a tua casa o teu carro você como servo de Deus isso não procede do mundo não isso procede de Deus do todo poderoso não confunda as coisas não não confunda as coisas essas coisas que Deus nos dá ainda que pareçam tijolos ainda que pareçam carros ainda isso tem um efeito no mundo espiritual porque foi Deus que gerou para as nossas vidas e outra coisa Deus só dá essas coisas a quem ele também galardoa porque tudo que ele nos dá é para obra dele e nós veremos o fruto de cada conquista aqui na terra veremos o galardão lá no céu sabe por que porque não são coisas da terra que nós estamos conquistando nós estamos apenas recebendo do reino do nosso pai para trabalhar nessa terra é diferente nunca ouse pensar uma vez eu vi a profecia mais descarada desses templos pagãos chamados assembleia de Deus que Deus ia tirar a riqueza da mão do ímpio e colocar na mão do justo você já ouviu isso isso aí são profecias das assembleianas que não tem um tanque de roupa para lavar onde já se viu isso meu irmão desde quando Deus precisa de coisas manchadas de sangue de adultério de prostituição para trazer para o povo que se chama pelo seu nome aí um dia estava aí essa satanista chamada Xuxa com fama de que estava frequentando igreja e que ia se converter aí apareceu mais uma profetinha na frente de viu irmãos lembra daquela profecia que Deus ia tirar a coisa da mão do ímpio e colocar na mão do justo é aquele velho ditado um profanamente o outro vem confirma o que Deus nos dá não é tirando da mão de ninguém passando para nós o que Deus nos dá ele gera para nós santo e aqui irmão essa proposta nós precisamos pensar muito nela quando o diabo leva Jesus a um monte muito alto mostra todos todos os reinos do mundo e a glória deles e disse tudo isso eu te darei se prostrado tu me adorares eu só quero um gesto de adoração o resto é tudo teu o que é mais importante um gesto de adoração ou toda a riqueza e a glória do mundo então decida hoje meu irmão você é um rico ou você é um adorador decida isso e faça diferença na sua vida saia daqui nessa noite sabendo que o seu dinheiro no banco e os seus bens materiais não podem suplantar a adoração ao verdadeiro Deus saia daqui com esta convicção saia daqui declarando para Deus Deus se eu chegar em casa amanhã quando o banco abrir toda a minha riqueza tiver sido roubada hackeada eu continuarei te adorando e dizendo que só o Senhor é Deus ao contrário do que muitos fazem é se desesperar procurar polícia procurar não sei o que nós temos que procurar é o altar de Deus e como Jó declarar o Senhor Deus deu o Senhor Deus tirou louvado seja o nome do Senhor decida meu irmão que personalidade que caráter você vai ter nessa obra que personalidade você vai ter diante desse Deus que postura você terá diante desta palavra que comportamento afinal de contas você terá que homem que mulher você será defina decida de uma vez por todas porque uma vez eu estava passando pelo meu vale da sombra e da morte e eu disse para o meu Deus eu já decidi nem que eu vá para debaixo de um viaduto mas o teu nome eu não negue eu carrego comigo você pensa que é brincadeira você pensa que é brincadeira chegar atrás de um púlpito meu irmão diamante diante de mim meu irmão nem se compara eu fui muito mais lapidado eu passei por muito mais fornalha que os diamantes podem passar o diamante passa pela fornalha do físico eu passei pela fornalha do físico do psíquico e do espiritual a minha fornalha foi muito maior que qualquer diamante a fé não é uma a fé não é uma atitude que você tem num determinado momento a fé é uma atitude que você já tem pré-meditada é que você diz assim se vier isso sobre a minha vida eu agirei assim se vier essa situação eu continuarei adorando a Deus se surgir isso ou aquilo eu continuarei confessando que só Jesus Cristo é o Senhor a fé meu irmão não é uma situação que vem sobre você o Espírito Santo pegou Jesus e levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo porque no Espírito de Jesus já estava determinado se morrer ou se viver não tinha diferença a questão é que só o Senhor seria Deus na vida dele isso já estava determinado pré-determinado se não fosse assim essa missão de Jesus ser levado ao deserto não poderia existir porque ele estaria sendo tentado além do que poderia resistir Deus olhou dentro do Espírito de Jesus e já tinha visto ali a determinação dele Deus olhou dentro do Espírito de Jó e já viu ali a determinação dele qual é a tua determinação irmão? sabe o que Deus está querendo fazer com a tua vida? colocar o diabo face a face contigo para que ele possa dizer de você viste o meu servo homem íntegro temente reto e que se desvia do mal determine alguma coisa dentro do teu Espírito não fique vivendo um dia a dia com o que vai surgir não já determine Deus pode mandar os exércitos contra mim que eu vou dizer que só Jesus Cristo é o Senhor Deus pode mandar os magistrados diante de mim que eu vou dizer Bíblia sim Constituição não determina alguma coisa dentro da tua alma irmão veste a armadura para Deus poder te mandar para o campo de batalha lutas provas retira-te Satanás é autoridade retira-te está me fazendo propostas que não tem sentido o que eu já determinei retira-te Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto Jesus usa duas palavras meu irmão que significam adoração é o adorarás e o culto duas reverências profundas mas e a tua fome de 40 dias não importa não importa que eu sou um adorador e as tuas dificuldades tu não está com sede estou morrendo de sede tu não está aí queimado a pele desse deserto aí desse sol escaldante essa chuva essa tempestade de areia tu se escondendo atrás das pedras dos arbustos não importa eu sou adorador em quaisquer condições em que eu me encontrar retira-te Satanás porque ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto depois de tudo isso verso 11 com isto o deixou o diabo acabou a história não olha a glória que estava proposta deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram você quer que o céu te sirva você quer experimentar essas coisas sobrenaturais você quer abrir a geladeira num dia daqueles que você diz não sei o que eu vou fazer e quando você olhar diz assim ué eu não sabia que essa panela estava aqui tão cheia você quer poxa eu só tenho uma canequinha de arroz quando você vai lá ver ué eu não sabia que tinha mais dois quilos de arroz poxa eu não vou ter dinheiro para comprar o gás esse mês meu gás está no final quando você pega o bujão ué eu não sabia que esse botijão estava tão cheio meu irmão não estou contando historinha para você não estou falando de fatos passa pela luta passa pela prova mantenha a palavra mantenha o que está escrito cultiva o culto ao Deus verdadeiro na tua vida porque vão descer os anjos e vão te servir esse ministério meu irmão não veio não veio para te dar continuidade na visão das igrejas das quais você saiu ele veio para te levar a profundidades espirituais muito gloriosas é por isso que Deus nos dá essas palavras é por isso que Deus nos dá essas coisas a pregar e que você vai passear pelas outras igrejas e ninguém vai estar falando de nada disso eles vão estar te enganando que tu vai prosperar se der tudo para a igreja lá em Minas Gerais um camarada vendeu um camarada que trabalha nas terras vendeu uma primeira máquina o trator vendeu a draga dele vendeu a pratola foi vendendo um monte de coisa e dando para a igreja não viu o resultado ele pegou uma das máquinas invadiu a igreja quebrou tudo quebrou banco quebrou a igreja todinha depois ficou na porta esperando a polícia para vir prender ele mas o que houve não eu dei tudo eu não vi resultado então quebrei com tudo é isso que estão fazendo por aí enganando pessoas você não foi chamado para esse lugar para continuar vivendo a vidinha da visão das igrejas que você um dia conheceu e eu te te dou uma dica de uma oração peça para Deus Deus liberta-me do cativeiro egípcio as falsas igrejas por onde você passou Deus liberta-me liberta-me da dispensação passada tem gente que precisa ser liberta meu irmão nunca ouse pensar que geração Jesus Cristo é continuidade de outras igrejas nós não temos parte com nada daquilo não temos parte com igreja batista igreja metodista uesleiana presbiteriana movimentos pentecostais assembleias de Deus nós não temos parte com isto não temos parte eu abomino essas coisas nós não temos parte isso não faz parte da minha vida eu não sou maçom e eu não sou político e não bato palma para político e esse púlpito não serve ao diabo você nunca verá aqui um político pedindo voto nem distribuindo seus números aqui dentro desse santuário e nunca verás aqui dentro uma bandeira brasileira escrita ordem e progresso portanto tente entender a distância que nos separa desse grupo que vive por aí rotulado de cristão aqui se você um dia ver uma bandeira vai ser branca salpicada de sangue mas jamais verde e amarela quer cultuar quer ser ser servido pelos anjos cultue a Deus nas dificuldades nos vales nas coisas mais terríveis da tua vida dobre o joelho e diga o Senhor Deus deu o Senhor Deus tirou o louvado seja o nome do Senhor e diga eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará então ficamos por aqui dizendo com isto o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram amém meu irmão que você possa aguentar as lutas as provas para que os anjos possam vir e te servir até aqui nos tem ajudado Senhor está pedindo ao Senhor Deus que mova na sua vida o que você precisa e não o que você quer porque muitas vezes se quer nós sabemos orar como convém mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei eu adorarei ao Deus no meu amor eu navegarei eu navegarei eu navegarei com o Espírito Santo e ali adorarei eu adorarei ao Deus do meu amor Espírito Espírito que desce como fogo eu adorarei eu adorarei ao Deus ao Deus da minha vida que me compreendeu sem nenhuma explicação coração Espírito 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 que desce como fogo 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 vem como em Pentecoste pentecoste e oh enche-me de novo Espírito Santo de Deus Espírito Espírito fogo 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 vem como em Pentecoste em Pentecoste em Pentecoste em Pentecoste o que é alguém cheio do Espírito Santo você quer ouvir verdades mesmo mesmo que elas te ofendam ou você prefere brincar de evangelho até o final da sua vida e não ser participante da glória que tem sido proposta a você o que é alguém cheio do Espírito Santo uma pessoa cheia do Espírito Santo não se preocupa se não terá onde reclinar a cabeça de canto de manto 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 verifique se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo você dormiria debaixo de um viaduto com Jesus uma pessoa cheia do Espírito Santo não está preocupada se amanhã não terá o que comer porque as palavras do Senhor nos alimentam uma pessoa cheia do Espírito Santo não está preocupada com os exércitos que se acampem contra ela porque ela sabe que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles meu Deus você quer ser cheio do Espírito Santo antes que o seu tempo termine e as oportunidades cheguem ao fim você quer ser cheio do Espírito Santo não se ofenda agora um ano de igreja não foi o bastante para você ser cheio do Espírito Santo dois anos três anos três anos não foi o bastante para você ser cheio do Espírito Santo quatro anos cinco anos de Bíblia na sua mão não foi o bastante para você ser cheio do Espírito Santo cinco anos sabendo que o véu do templo se rasgou de alto a baixo não foi o bastante dez anos de igreja e você ainda não conseguiu ser cheio do Espírito Santo quinze anos de igreja e você não conseguiu ser cheio do Espírito Santo desperta tu que dormes ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará até quando contenderá o Espírito do Senhor com o homem as propostas do mundo ainda te fazem balançar não faria a uma pessoa cheia do Espírito Santo o amanhã ainda te preocupa não preocupa uma pessoa cheia do Espírito Santo quem está cheio do Espírito Santo sabe que está escrito não vos preocupeis com o dia de amanhã basta cada dia o seu mal olhai para as aves do céu olhai para os lírios do campo não semeiam não tecem não fiam e o vosso Pai Celestial os alimenta mas eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como algum deles quem tem medo do amanhã não está cheio do Espírito Santo e aonde você ouviria isso? o Deus que habita no meio dos candeeiros de ouro está te dizendo sede cheios sede cheios sede cheios do Espírito Santo agora vamos falar daqueles que tem o desejo de ser cheios do Espírito Santo decanto de manto decanto de manto decanto de manto vamos agora falar dos que estão passeando dentro da igreja e daqueles que verdadeiramente querem ser cheios do Espírito Santo porque o tempo de mudar a dispensação está chegando os que querem ser cheios do Espírito Santo tem um horário sagrado de oração todos os dias os que querem ser cheios do Espírito Santo tem um horário de estudo bíblico sagrado todos os dias os que querem ser cheios do Espírito Santo dão testemunho e não abrem mão da verdade todos os dias os que não oram os que não estudam não tem desejo de ser cheios do Espírito Santo estão se iludindo até a hora que o Senhor disser basta decida decida afinal de contas hoje se você quer ser ou não cheio do Espírito Santo porque o tentador vai se aproximar vai oferecer os reinos do mundo vai te tentar você não é crente você não é filho de Deus você está com fome eu tenho uma fórmula para você para você comer do pão que eu vou te dar decida nessa noite o que você vai ser amanhã escolha de uma vez por todas qual vai ser o seu futuro uma fonte a jorrar para a vida eterna uma luz que ilumina e dissipa as trevas um sal que faz diferença as condições estão diante de ti mas a decisão é nossa Espírito Espírito eu adorarei ao Deus da minha vida se me compreendeu se me compreendeu um salão de outubro espírito 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 em pé de Deus é que o espirito é e Algo, irmão, tem algo a passar da parte do Senhor? Tenha visto alguma coisa? Tenha ouvido de Deus alguma coisa? Deus me manda dizer o seguinte, o relógio que marca o tempo está de novo aqui diante da igreja, diante de nós, está aí o relógio. Eu acosto na minha vida e tenho um relógio aqui diante de nós e não marca as horas e marca o tempo. E por trás de toda a igreja existem caixões em pé, os caixões estão em pé. Por que significa isso? É uma situação que cada um de vocês tem que tomar, porque o tempo está se esgotando. A palavra de Deus para a igreja nessa noite é, saia para fora. O caixão ainda está de portas abertas e ele não está deitado, ele está em pé, como encostado na parede. E muitas pessoas estão indecidas, estão lá dentro. Tem que tomar uma condição. Ou você fica lá e a porta vai se fechar, ou você sai para fora e entra no movimento do Espírito de uma vez. Assim diga o Senhor. Amém. Aleluia, Deus. Mais alguém? Amém, então. Vamos falar com o nosso Deus e que você ouça como Lázaro ouviu. Lázaro, saia para fora. Deus único, Deus soberano, Deus vivo. Sabemos que a tua palavra é a verdade, Senhor. Sabemos que posturas precisam ser tomadas, decisões, ó Deus, mudanças radicais, ó Deus. Quando o teu Espírito fala, ó Deus, não há quem não sinta que ele falou. Porque o teu Espírito, ó Santo Deus, testifica com o nosso Espírito. Ó Deus, que se seja ouvido novamente. Lázaro, saia deste túmulo e veja a glória de Deus. Irmão, tenho uma palavra para você. Manto de canto, de canto, de canto, de canto, de mangos. Tem um cumprimento de entendimento a ser dado nessa noite. Quando o Senhor foi ressuscitar Lázaro, muitas coisas aconteceram ali. Primeiro, ele não tirou a pedra. Alguém tinha que fazer aquilo. Outro detalhe. Aprenda esta lição poderosa. Ele não foi dentro do túmulo buscar Lázaro. Ele chamou. Em outras palavras, Lázaro, se tu quiseres, sai para fora. Se não quiser, fica aí dentro. Mas o poder de Deus foi posto à disposição. Você não muda a sua história se você não quiser mudar. Saia para fora, irmão. E venha, como Lázaro, enfrentar as ameaças de morte e perseguição. Não vale apenas ficar morto por si mesmo. Melhor é que a mão de outros te matem. Saia para fora. Que os teus ouvidos ouçam esta palavra. Afatar. E que o teu espírito seja transformado. Afatar. Porque há muitos que já não precisariam ouvir tanto. Mas ainda se comportam como meninos. Deus único, Deus santo, Deus todo poderoso. Deus que era, que é e que certamente há de vir. Tu pisarás de novo neste mundo, ó Deus. Pisando no Monte das Oliveiras. Tremendo a terra. E dissipando os exércitos inimigos. Que blasfemam do teu nome e dos teus projetos. E nós te adoramos, Senhor. Pelos teus grandes feitos. Por tuas grandes obras. Pelo teu grande nome. Pelo teu grande braço. Pela tua poderosa palavra. Que não voltará vazia. Mas cumprirá o que te apraz. Glorifica-te, ó Deus poderoso. Na vida dos teus valentes. Na vida dos que desejam sair para fora. E glorificar o teu nome, Senhor. Pois antes que os montes nascessem. Ou que tu formasses a terra e o mundo sim. De eternidade. A eternidade. Tu és Deus. O nosso Deus. Leva o teu povo na graça. Na paz. Debaixo das tuas onipotentes asas, Senhor. Glorifica o teu santo nome, ó Deus. Estivemos na tua presença, Senhor. Por isso, guarda-nos. Como a menina dos teus olhos. Debaixo das tuas onipotentes asas. Pois confessamos. Tu és El Shaddai. O Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador. E o grande amor de Deus, nosso Pai. As preciosas, doces consolações do Espírito Santo. Seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente querem sair para fora. Os que assim desejam, declaram. Pois a vitória é nossa. Aleluia. Vamos em paz em nome de Jesus. E não esqueça do seu compromisso de oração. Perante o Deus Todo-Poderoso.